Yo, zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. No vídeo de hoje, eu quero comentar um vídeo que o Faye fez ontem. Yo, zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. No vídeo de hoje, eu quero comentar um vídeo que o Faye fez ontem. Yo, zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. No vídeo de hoje, eu quero comentar um vídeo que o Faye fez ontem.